Olha que gostoso esse lugar. Tem espaço pra você chegar, pra você se cuidar, tá? Não é uma academia que a gente chega e tem que ficar horas numa fila pra conseguir fazer uma esteira, pra fazer uma bicicleta, não é? Ou que as pessoas se sintam inibidas. Muito pelo contrário. Porque aqui as pessoas não vêm pra desfilar. Porque a Static Line foi feita pra quê? Pra as mulheres acima, Cláudia, de 30, 40, 50 anos. Aqui foi feita mesmo pra essa faixa etária de mulheres. Que eu acho ótimo. Aqui você se sente à vontade. E normalmente quando a gente tá com esquilinhos a mais, a gente fica meio assim, ah, eu não vou, né? Vou chegar lá, vai tá cheio de menininha, corpinhos... Não, todo mundo aqui, como a Verinha falou, tá pra se tratar. E você se trata com todos esses equipamentos, com profissionais muito qualificados, com todas as modalidades, não é, Verinha? Exatamente, são oito modalidades de aula, toda a parte de musculação eletrônica. E os tratamentos que você deita, e a gente trabalha pra você, que entra toda a parte impressora, eletrolipoforese, form skin, massagem, bronzeamento, tudo pra reduzir as suas medidas. E tem uma promoção legal. Sempre tem alguma coisa pra pessoa poder começar. São dois meses de ginástica, com oito modalidades de aula, todos os equipamentos, e dezoito sessões de tratamento. Se você dividir essas dezoito sessões, Cláudia, por cento e trinta e oito reais, que é o total da promoção, que são duas parcelas de sessenta e nove, tá? Então cento e trinta e dividir, por isso vai dar o quê? Sete reais e setenta centavos. Nossa. Por tratamento ganha. Não existe em nenhum lugar que tem tratamento com os expressos. E ganha dois meses de ginástica, e tá ganhando os dois meses de ginástica. Bom, só os dois meses de ginástica já tá pago, né? Porque por aí é mais caro do que o que você vai pagar aqui. Mais os tratamentos. E você tem que vai ver o resultado, que é super legal. Se você quiser fazer uma programação maior, mais adequada pra você, tudo bem, aqui você se informa, mas o importante é que você tenha essa pra começar. Bom, essa é pra você começar, pra você conhecer toda a Estatic Line, pra você se ambientar, né? Vai pagar só as duas de sessenta e nove por dois meses com dezoito sessões. Vamos começar? Já. Já. Ó, liga, cinco, quatro, três, trinta e cinco, cinquenta, cinco, três, um, três, oito, quatro, quatro, mas tem que ligar agora e fazer a reserva, ok? A Estatic Line é bem central, fica aqui em Moema, não tem desculpa, senão eu vou ter que aí te puxar pelo pescoço, vai?